Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nosso Vídeo Incrível. Eu me chamo Elton, pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira da Algaroba. Essa aqui é Seu Djalma Utilidades, você vai encontrar várias coisas aqui no banco dele. E lembrando que ele via através das excursões que vem aqui para a feira, depende do valor e da quantidade, só você entrar em contato com ele. Aproveita para você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui e bora lá para mais um vídeo. Oi pessoal, mais um vídeo aqui para vocês, hoje eu estou aqui em Seu Djalma Utilidades. Ele fica aqui, o ponto dele fica aqui na Feira da Algaroba. O diferencial de Seu Djalma é que ele funciona de segunda a sábado, no horário de sete da manhã até meio-dia, tá certo? Você encontra ele durante toda a semana. Ele via também pelas excursões, depende do valor e nas excursões próximas aqui à feira, tá certo? Olha a variedade que tem de coisa aqui. Tem panela de pressão, tem escorredor de prato de metal, tem tábua de passar. Olha esse jogo aqui de jarra com copos, eu vou mostrar o preço para vocês. Você encontra várias coisas aqui, tem muito em vidro, carrinho de compra, tudo você encontra aqui em utilidade para a sua casa e para o seu lá, tá certo? Jogo de cadeira, como o Seu Djalma está falando. Ô Seu Djalma, essa tábua de passa-ferro está de quanto? Ó, essa tábua de passa-ferro aqui de R$ 53,00. Tem preço e tem ela de madeira também. Essa daqui é de metal e tem a de madeira. A de madeira está de quanto? De R$ 48,00. A de madeira fica de R$ 48,00. Você vai encontrar aqui escorredor de prato, ó. Tem duas opções de cores, tem ele preto e tem ele branco. R$ 24,00. Muito bom, que é um tamanho bem legal, ó. Tem dois andares ele, R$ 24,00. R$ 24,00, né gente? Tem esse kit aqui, ó, de jarra com seis copos, bem bonito. Deixa eu pegar um copo desse aqui para vocês verem. Aqui, ó. Todo decorado, jarra decorada também. R$ 45,00. Fica no valor de R$ 45,00. Vai muito bem embalado, vai na caixinha, R$ 45,00. Panela de pressão, se você procurar aqui também tem, ó. Essa aqui é de R$ 2,00 e fica de R$ 36,00. R$ 4,00 e fica de R$ 40,00. Só tem de R$ 7,00 e de R$ 10,00. R$ 55,00, R$ 10,00 e R$ 78,00. R$ 7,00 e R$ 55,00 e R$ 10,00 fica de R$ 78,00. Mangueira. Essa daqui ela tem 10 metros de comprimento, R$ 15,00. Tem essa aqui, isso é marmita ou porta-frio? Marmitex, né? Marmitex. R$ 22,00. Vai as duas assim, ó. Já fica... Você coloca a salada embaixo, coloca arroz e feijão na parte de baixo. Fica bem dividido. Chaleira. Essa daqui é aquela que é a pita. Essa é a de dois litros, né, seu Djalma? Sim. R$ 28,00. Está no valor de R$ 28,00. Tem esse aqui que está aqui da Top Lux. É duas frigideiras com espátula. Essa daqui é antiaderente. R$ 30,00. Essa da ROC é o mesmo valor? ROC, mesmo valor. ROC também é o mesmo valor. Você tem as duas opções. R$ 30,00. Cusco ezeiro peitinho. Você encontra aqui também. Fica no valor de R$ 16,00. Pessoal, seu Djalma vende aqui com preço. Já preço de atacado. Preço para revenda mesmo para o pessoal comprar, entendeu? R$ 16,00. Tem cadeira aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem fruteira também com tampa de... É granito ou mármore, seu? É granito. De mármore. Vou mostrar para vocês também. Tem espremedor de limão. Esse aqui... Espremedor de limão e espremedor de laranja. R$ 7,8 aí. Esse daqui é de laranja, R$ 8,00. Ele é maior, de laranja. E o de limão fica de R$ 7,00. Tem jogo de panela. Cinco panelas. Esse daqui é do R$ 16,00 ao R$ 24,00. R$ 53,00 na cor preta. Tem escorredor de arroz, de macarrão. Fica de quanto, seu Djalma? R$ 10,00. Fica de R$ 10,00 cada um. E olha esses carrinhos de compra que tem aqui. Carrinho de compra todo decorado. R$ 55,00 e R$ 60,00. Esse daqui fica de R$ 55,00. Fica como uma mochila, está vendo? É muito bom, muito prático para você não levar peso. R$ 55,00 e R$ 60,00 o de ferro. Não é, seu Djalma? R$ 60,00 o de ferro. Tem na cor preta. Tem na cor branca também. Tem varal. Esse varal, ele é com abas ou sem abas? R$ 85,00 com abas e R$ 60,00 sem abas. R$ 85,00 ele com abas aqui da Amor, que é uma marca muito boa. Aqui, ó. Esse é R$ 85,00. R$ 85,00 é esse daqui que ele tem abas. Abas é isso aqui, gente. Para quem não sabe. Ele tem a extensão, que ele fica maior. Dá para colocar muita roupa aí para secar. Tem a capacidade até de 20 quilos. E tem ele sem abas também, como o senhor Djalma falou. Tem duas opções de você encontrar aqui também. Espelho. Tem várias opções de espelho também. Esse espelho aqui redondo, como é bonito. Esse espelho é de R$ 10,00. Esse redondo que ficou R$ 80,00. Esse é o maior. Esse daqui ele fica de R$ 80,00. Esse maior. É aquele que o pessoal está procurando muito na feira, né? Sai muito. Esse daqui de baixo está de quanto, senhor Djalma? R$ 30,00. R$ 30,00 esse menor. R$ 30,00. Esse outro aqui fica de R$ 38,00. Tem um grandão aqui também, ó. R$ 65,00. Fica no valor de R$ 65,00. R$ 78,00. R$ 88,00. E esses quadros, senhor Djalma? Não está de quanto? R$ 30,00. R$ 30,00 esse quadro bonito. A gente vai decorar a sua sala. Ou algum ambiente da sua casa. Esse daqui, senhor Djalma. Está muito bonito esse. R$ 70,00. R$ 70,00. Olha isso aqui como está bonito. R$ 70,00. Ele é bem grandão. Tem esse daqui também, ó. Muito lindo. É o mesmo preço, senhor Djalma? Esse aqui? R$ 70,00. R$ 70,00 também. Ó aqui, ó. Seixo de roupa suja. Você vai encontrar com várias opções de cores. Esse aqui é aquele mais fechadinho, né? Que o pessoal gosta muito. R$ 37,00 esse aí. Ó, está no preço bom. R$ 37,00. Tem ele rosa. Tem verde. Preto. Cinza. Marrom. Tem várias opções de cores. Você não vai deixar de comprar. R$ 37,00. Esse aqui serve para roupa suja. Em 10, serve para outras coisas também. Ó, sapateira. Aquela fechadinha que tem um zíper. R$ 28,00. R$ 28,00 ela. E tem um infantil também. É o mesmo preço. Essa do Naruto também é infantil, né? Esse, Djalma? Essa daqui, ó. Infantil. É o mesmo preço. Essa daqui é do Naruto. Toda decorada. Muito bom para você colocar os calçados da criança. Não fica jogado de todo jeito no meio da casa. E além de decorar, fica guardado os calçados. As infantis é o mesmo preço, né? Seu Djalma. Está de quanto? R$ 28,00. R$ 28,00. Tanto essa daqui, ó. Quanto as infantis. Lixeirinha. Aqui, ó. Está de quanto essa, Seu Djalma? Essa é R$ 16,00. R$ 16,00. Tem vassourinha para banheiro também, que o pessoal procura muito. Essa daqui já é aquela que tem aquele suportezinho, ó. Deixa eu pegar uma aqui para vocês verem. Vassourinha para banheiro. Essa está de quanto, Seu Djalma? R$ 10,00. Vassourinha de banheiro, R$ 10,00. Essa aqui já vem com quatro copos. Transparente, tampa branca. Aí tem ela branca, tem verdinha. Fica no valor de R$ 15,00. Caixa térmica da Mor. Você encontra aqui também. Capacidade de... Essa é R$ 34,00. É maior, né? R$ 85,00. R$ 85,00. R$ 34,00. Essa cor aqui é bem bonita. É difícil de você achar essa cor. Você encontra aqui também, ó. Essa cor é bem legal. Bem bonita. A alça é verde. E tem essa aqui também. Esse Mop. O pessoal procura muito o Mop aqui na feira. Ajuda muito aí na hora de você passar o pano. Fazer a faxina na sua casa. Deixar tudo organizado. O Mop está de quanto, seu Djalma? Esse Mop é R$ 55,00. O Mop está de R$ 55,00. Ó, tem essa poltrona aqui bem bonita, ó. Toda decorada. Esse tema aqui é o da... Da Magali, né? Da Turma da Mônica. Muito bonita essa poltronazinha. Está de quanto essa, seu Djalma? Essa está R$ 40,00. Fica de R$ 40,00. Ela é bem reforçada. Bem acolchoada. Bem feita. Olha esses bancos aqui como tão bonita, ó. Essas banquetazinhas, seu Djalma. Tem que ter R$ 23,00. R$ 23,00. Muito bonito, ó. Um formato diferente. O desenho diferente, né? As outras normalmente são todas lisas. Essa é toda desenhada assim, ó. R$ 23,00. E olha a parte de vidro do seu Djalma aqui. Tem várias coisas aqui, ó. Tem... Tem kit de condimento. Tem esse daqui. Tem taça. Tem copos. Tem xícaras também. Tem bolzinho, ó. Vou começar por esse aqui. Esse porta condimentos aqui está de quanto, seu Djalma? Esse que vem com R$ 3,00. Esse aí está de R$ 14,00. R$ 14,00. São três peças em vidro com tampa de metal. Tem mantegueira também de vidro. Essa daqui, ó. A mantegueira está de quanto, seu Djalma? Tem a menorzinha e tem a maior, né? Essa é de 17 e tem a maior de 22. 17 essa menor. E tem essa maior aqui, ó. De 22 reais. Jogo de taça com três taças. Muito bonita essa daqui, ó. R$ 20,00. R$ 20,00. Vai tudo na caixinha assim, ó. Esse que estou mostrando para vocês. Mostra aqui, ó. Cinco potes de plástico. De plástico não. A tampa é de plástico. E eles são de vidro. A tampa é colorida. Tem várias cores. São de vidro com tampa de plástico. Esse é quanto, seu Djalma? Esse é 25. O kit de vidro? Sim. R$ 25,00. Esses copos aqui são bem bonitos. Eu acho bem bonito esse copo aqui, ó. São uns copos muito bons. Vem aos dias da semana. Bom, um pacotinho desse aqui. São sete copos. Fica por R$ 10,00. Bem bonito. E tem os dias da semana. Muito legal também. Tem esse daqui. Esse aqui eu não tinha visto ainda. Esse aqui serve para... Para você colocar tempero. Tem as colherzinhas dentro. Vai o suporte embaixo. E três potinhos. Esse está de quanto, seu Djalma? Esse fica de R$ 11,00. Olha, esse daqui bem bonito. Diferente. Não tinha visto. Porta condimento também. Eu não tinha visto aqui na feira ainda. E tem outras cores também. Seu Djalma, eu esqueci. Eu só me dei o preço novo. Sim. R$ 10,00, né? O quê? Esse porta condimento? R$ 11,00. R$ 11,00, gente. Esse daqui. R$ 11,00. Isso aí é R$ 11,00 também. Olha, esse daqui também é bem legal. Você coloca sabonete líquido. Detergente. Aí pega bucha, pega sabão também. Esse está de R$ 11,00 também. Raquete R$ 15,00. Raquete para você matar a armoçoca. R$ 15,00. Muito bom também. Isso aqui carrega na tomada, né? Esse expulso está de quanto, seu Djalma? R$ 7,33. Um pé redondo e o outro 20 quadrados, né? Olha, esse daqui R$ 33,00, né? R$ 23,00 quadrados. Esse fica de R$ 33,00, né? R$ 33,00. R$ 33,00. Tem outras cores também, né, seu Djalma? É, tem várias cores. Se você quiser fazer seu pedido antes, falar com seu Djalma, você tem como ele separar a cor que você quiser e ele mostra as cores para vocês e envia tudo direitinho, tá certo? Envia pelas discussões que vêm aqui para a feira. Lembrando, dependendo da quantidade e o valor que você compra também. Tudo aí você acerta com seu Djalma, dá uma ligadinha para ele e vocês combinam direitinho, tá certo? Olha, jogo de copos da Nadir. Seis copos. Seis copos aqui é bem bonito, ó. R$ 20,00. Um valor de R$ 20,00. Bem bonito. Esse colorido aí é R$ 30,00. Esse vermelho que tem aí. Aqui. E tem esse aqui também, ó. Fica de R$ 30,00. Esse Danadir fica de R$ 20,00. Seis copos. E esse daqui colorido fica de R$ 30,00. São seis copos, mas esse aqui tem um fundo quadrado. É bem diferente. Bem bonito. E o transparente aqui fica de R$ 14,00. Seis copos. R$ 14,00. R$ 20,00. E esse colorido fica de R$ 30,00. Seu Djalma, esse jogo, essa jarra com copo de vidro tá de quanto na caixa? Essa é R$ 55,00. Ó, essa daqui é de R$ 55,00. Vai essa jarra aqui, ó. E vai acompanhando seis copos também. Tudo na caixinha assim. Tudo direitinho. Boleira, R$ 46,00. É a boleira. Boleira fica de R$ 45,00. Essa daqui é aquela que tem um pezinho, ó. R$ 45,00. Essa aqui é a boleira ou é a queijeira, seu Djalma? Queijeira. Queijeira. Essa é uma boleira também pra que eles vão embora. Já fica de R$ 40,00. Fica de R$ 40,00. Ela tem um pezinho. E a fruteira também fica de R$ 35,00. Essas fruteiras debaixo com tampo de mármore, fica de quanto, seu Djalma? Oi. As fruteiras? É R$ 65,00. R$ 65,00. Tem ela na cor preta, na cor branca. Muito bom isso aqui. Seu Djalma, não sei o que é isso aqui não. Isso aí é uma chaleira. Muito bonito. Uma chaleira. Vai ao fogo, viu? Ó, uma chaleira. Vai ao fogo. Essa pecinha de dentro é pra quê? Isso é uma resistência. Uma resistência, né? Isso aí é pra chá. Ela vai ao fogo, viu? Isso aí vai se tuar o meu. De R$ 35,00. Muito bonito isso aqui, ó. R$ 35,00. Bem delicado e bem bonito também, né? A tampa aqui é de dambu. E tem esse detalhe aqui na parte de cima. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Ela vai na caixinha também, Seu Djalma? Vai na caixinha. Ó, vai na caixinha. Bem bonito. R$ 35,00. R$ 35,00. Faqueiro. Também tem faqueiro da Fratelli. Tem várias cores aqui, ó. Faqueiro também de 35. Aí tem esse outro de 18. Ó, esse daqui ele fica de R$ 18,00. Esse daqui fica de R$ 35,00. Ele vai 24 peças mais o organizador ou escorredor pra você levar. No total são 5 peças. R$ 35,00. Jogo de prato. Esse aqui é daquele na cor marrom. Esse aqui é prato fundo. Seis peças. Esse daqui fica de quanta caixinha, Seu Djalma? Prato fundo. Prato tem a partir de R$ 28,00. Ele de R$ 28,00 tem R$ 30,00 e tem o Duralex de R$ 36,00. Ó, Duralex fica de R$ 36,00. Tem de R$ 28,00 e tem de R$ 30,00 também. Tem todos os modelos aqui de marcas diferentes também. Você não vai deixar de comprar por conta de opção não. Ó, ele tem ralador de inox aqui, ó. Tá custando R$ 6,00. Tem quatro faces. R$ 6,00 o ralador. Garrafa da Mó. Você vai pagar apenas R$ 20,00 na garrafa da Mó. Tem várias opções de cores aqui, ó. Tem ela branca. Tem ela na cor preta. Na cor de vinho também. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, ó. Tem branca, bege, preta. Tem essa vinho aqui que tá bem bonita também. E tem essa azul. Qualquer uma garrafa da Mó fica no valor de R$ 20,00. Essas garrafas são muito boas, bem resistentes. E fica custando apenas R$ 20,00. Ó, gente, aqui em Seu Djalma também tem esse daqui, ó. São 24 peças. Ele imita bambu da marca da Fratelli. Bem bonito esse daqui. Esse que imita bambu tá de quantos, Seu Djalma? R$ 48,00. R$ 48,00, né? R$ 48,00. Tem esse daqui, ó. Esse daqui é R$ 32,00. Esse outro barco aí. Ó, esse daqui fica de R$ 32,00. São 25 peças também. Vai com organizador esse daqui. E tem outras opções de cores também. E pra você que tá precisando de amolador de faca, tem amolador de faca aqui também, Seu Djalma. Esse daqui tá de quanto, Seu Djalma? O amolador? R$ 15,00. O amolador fica no valor de R$ 15,00. Bem legal também. Deixa eu mostrar mais direito aqui pra você, ó. Aqui. R$ 15,00 o amolador. Pronto, pessoal. E tô mostrando pra vocês também, ó. Aqui em Seu Djalma tem essas banquetas altas, ó. Tem a banqueta, tem a banqueta, tem cadeira de balanço também e tem jogo de jardim. Seu Djalma, essas banquetas altas ficam de quanto? Essas banquetas altas ficam de quanto? Fica de R$ 80,00 a banqueta cada uma. A cadeira de balanço. Ó, essa daqui fica de R$ 70,00. Essa daqui é de R$ 70,00, ela é menor. E tem a maior, que fica no valor. O jogo... Vem quatro cadeiras e vem um centinho, né? Vem quatro cadeiras dessa daqui, ó. E vem um cento. Por R$ 550,00? R$ 550,00. E a cadeira de balanço, essa daqui é aquela que tem quatro molas. Fica de R$ 160,00. Cadeira de balanço com quatro molas, R$ 160,00. Jogo pra jardim. Fica no valor de R$ 550,00. Vão quatro cadeiras e vai o centro de mesa. E as banquetas aqui ficam de R$ 70,00 a essa menor. E de R$ 80,00, essas maiores aqui. Ó, pessoal. Esse aqui é o contato do Seu Djalma. É Djalma Utilidades. Fica aqui na feira da Algaroba. Seu Djalma funciona de segunda a sábado, né, Seu Djalma? Segunda a sábado, de sete a meio-dia. Você encontra ele aqui todos... Durante a semana você encontra ele aqui. Você pode fazer seu pedido e eles entregam aqui nas excursões próxima a feira, tá certo? Bom, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Um beijo, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.